Já é tradição. Em Vargem Grande, a folia só encerra nas primeiras horas da manhã da quarta-feira de cinzas. Eu não tô satisfeito, eu tô assim um pouco, mas eu sobrevivi. O som automotivo puxa o bloco dos sobreviventes pelas ruas da cidade, fazendo um verdadeiro arrastão até a Praça da Matriz. A brincadeira que acontece há mais de 10 anos reúne a cada ano um número maior de participantes. Todo ano eu participo do bloco dos sobreviventes e amanheço o dia com os meus amigos, aqui todo mundo. E daqui a gente vai bebendo para as cidades e como vocês estão vendo, é assim todo ano. E depois de pular os quatro dias de carnaval, os foliões de Vargem Grande se despedem da temporada carnavalesca 2015 com muita festa e resistência, já na contagem regressiva para o próximo ano. Primeiramente, muito cansativo, claro, demais, porque cinco dias de carnaval não é apenas um dia ou uma hora, não. O pique realmente já tá esgotando o gás também, realmente já tô muito cansado, é claro. Mas é nóis, é carnaval, nós temos que dar tudo de nóis pra curtir, porque carnaval só uma vez no ano, não é isso? Primeiramente é uma maravilha participar dos cinco dias de carnaval e hoje tá sendo uma honra estar aqui com esse povo todo maravilhoso, que ao término da folia lá, viemos pra praça. Uma maravilha! Vim curtir o carnaval em Vargem Grande, consegui brincar os dias de folia todos, e tô aqui agora, no bloco do Superviventes, curtindo mais um ano. Muito bom, gostei! A gente vai dar uma diferença dessa música, porque ela tem um bumbum mais alta. O que foi que a mulher, ela tem uma mulher, você vai dar uma mulher, mostrar uma cóleta, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Gostei dessa música, agora pode puxar foto, puxa só a rubela, hein! A hoje vai dar uma diferença dessa música Porque ela tem um ponto mais alto